E aí galera do canal AST Killer tropa começando mais um vídeo insano e o vídeo tá top tropa nesse vídeo nós estaremos gravando aí um trio né que na verdade eu morri no squad e vamos acompanhar as lendas jogando aí beleza bora aqui bora da liquidade AST Utsu AST Liru e o Xiryu tropa do cu dá no like vem acompanhar esse vídeo assiste até o final será que sai o boiá e estamos vendo aqui dessa parte de então Diro tá com grosa 12 nova outro m4 a 1 12 nova Xiryu XM8 MP40 fazendo melhor franqueamento aqui por Brasília tentando buscar o melhor posicionamento ver se o cara tá aí na pedra aí o outro já vai avançando xiryu já falou que ele tá aqui perto nessa casa amarela opa tá com xiryu tropinha vamos ver no que dá vamos ver se vai ruxar trocação insano agora o livro de atacadores nova subindo e arregaçando peito e opa lira pelão a outra trocação insano outra história era não pegar é caveirinha aí tropa e eu tô cansado tropa esse trio aí tá ficando entrosado esse menino tá jogando fino do grosso então acompanha esse vídeo vídeo até o final vamos ver se dá boiá aí tropinha e quem acredita no boiá digita nos comentários lá sim beleza tropinha bora aqui bora da liquidar ali tamo junto é nois me cuida no like ajuda no crescimento do canal tropinha e aí e o águagas em nós vamos ter a gente só me quiser a tropinha 11 vivos nasci e feel Penúltima sexta, Tropinha Tô vendo o que vai dar nessa partida Insana aí Vai ter a possibilidade Dos caras tá lá no morro, lá em cima Esse menino vai tentar Pegar negativo, ó Tropinha Oito vivos só, eita O Liro tá com três Kilo, o Utsu tá com uma E Shiryu também Com uma aqui, o Tropinha Quem tá do meu lado aqui Vai dar aí nessa partida insana, será que saiu boiá? O Liro tá do teu lado? Vamos ver o que dá aí Tem já, rolou treta O cara ali O Shiryu tá pelão Tá deixando a direita aí Será que sai aquele capo Opa, já foi tomando aquele capo Insano, o Shiryu tá Eita, tá pelão Ele é muito, ele vai o chá Puxou o MP40 Não tá nem ligando Seu cara tá de 12 novas Que arma que tiver O Shiryu já vai ruxando Ver se ele tá pirambulando Pra ele Já jogou aquele gelo de leves lá O Shiryu já vai avançando aí Que nem um leão Opa Dá nele, Shiryu Shiryu tá procurando Tá aqui nem um AirDrop Tá aqui nem o Drone Aí doigão Vamos ver no que dá A Liro Aulete Opa, gelou Tá nele, Utsch Representa, Utsch Fala, Utsch Ele ultrapassa Toma Não, não vai ficar assim não Opa, o Shiryu já se levantou De novo aí Tá bravo Vai ter revolta Será que gruda o carinha Agora Vai, Utsch Representa, Utsch Boa Utsch Apelão Representou, E-Tropinha O Liro Tá abaninhado Tropinha Mano, o cara Me mata de castana Vamos ver no que dá Tropinha Será que saiu boiá A partida tá insana Partida ranqueada E treinamento Tropinha treinando Opa, gelou Opa Movimentação insana Do Utsch Olha lá Utsch Representa, Utsch Apelão Shiryu Já tá rolando Aquele kit Aquele gelo de leps Pra não tomar capa Liro Puxou a panela Já pegou o couve Desse gelo Opa Será que vai avançar A gelo lá pra frente Tropa Vamos ver no que dá Opa Avançou aquele gelo de leps Opa Fez um melhor Franqueamento A granada Cuidado que explode Eita Olha lá Tuca Eu tô cansado A bomba Vamos O cheirinho já vai evadindo Eita Será que derruba Vai que é tua Tafarel Será que sai boia a trocinha Não acredito No boia aí Vai lá Representa Liro Liro Tá rolando o kit de leps Opa Gachão levantando Lando o kit de leps O cara tem nas costas O outro Tava trocando Com o cara Aqui nas costas Bora que bora Dá o kit de leps Ó a granada Mas O outro Pegou o gelo Visão de águia Tá com 12 nova Também Ó o Lírio Já vai avançando O bichão Tá de MP40 Opa Opa Dando um like Só que acontece Essas coisas Tropinha Eita Quebrou o gel Outros Vai Outros Fica aí Outros Tá sendo gelo Tropinha Agora Outros Movimentação Pai Trilhões Eita Boia Outros Apelão Tropinha Regata um like Que vão estando aí Tamo junto É nóis Bora que bora Dá licidade Só pra confirmar Que é ranqueada Aí ó Já vai aparecer Aí o nível Aí ó Eita O chapelão Tamo junto É nóis Tropinha Eu gosto também